Hoje é a estreia da minha carreira em dueto. Olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, me deixam no ar. As várias bases e situações que me levam com o vento e pensamento, bem devagar outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me entregar as loucuras que me levam até você. Me fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhar no fundo dos meus olhos e sentem no ar, me deixam no ar, me deixam no ar. Vou te amar, mas te ver. Essa não é tanta, a certeza de que eu fui no mundo. A grande terra, meu amor. O céu passa a ti, te amarei, chamando a minha carreira em dueto. Até o mundo acabar. 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 Obrigado.